Uma explosão massiva capturada em vídeo revelou uma força devastadora de mais um ataque na Guerra da Ucrânia. Nesse vídeo, vamos falar sobre esse evento que abalou a região de Voronezh, no sudoeste da Rússia, resultando em uma das maiores explosões registradas no conflito atual. Essa explosão não só causou danos significativos às estruturas logísticas russas, mas também foi tão intensa que lançou projéteis de artilharia pelos céus e foi capturada em vídeos que vamos mostrar a seguir. Vamos falar também sobre a Holanda anunciar um novo envio de sistemas de defesa Patriot para a Ucrânia, juntamente com uma contribuição financeira. E surpreendentemente no Irã, um incidente bizarro no porto de Bandar Abbas chamou a atenção global. Uma fragata iraniana sem motivo aparente, virou completamente enquanto estava ancorada. Se acomode, pegue seus fones de ouvido e sua bebida preferida, porque esse vídeo vai te levar ao centro dos acontecimentos mais impactantes do mundo. Na área de Voronezh, sudoeste da Rússia, um drone ucraniano atingiu um depósito de munições, resultando em uma das maiores explosões registradas até agora durante o conflito na Ucrânia. Isso causou danos significativos às estruturas logísticas russas que apoiam as operações militares na região. Após o impacto do drone, a explosão foi extremamente violenta e de grande magnitude, como mostrado em vídeos da região próxima. Uma imensa nuvem de fumaça branca se formou sobre o depósito de munições, enquanto o fogo consumia o estoque, desencadeando múltiplas explosões secundárias de munições e projéteis de artilharia, que foram lançados ao céu e caíram nas áreas rurais circundantes. Os vídeos também capturaram o som das explosões contínuas ao longe, enquanto a artilharia era consumida pelo fogo. Imagens adicionais mostram de perto o incêndio e as explosões, proporcionando uma visão mais detalhada da devastação causada pelo depósito de munições. Além disso, uma unidade militar russa foi pega de surpresa pela explosão enquanto estava em operação na área. O incidente foi capturado em vídeo, o que nos nos ajuda a entender melhor o quão grande e impactante foi essa explosão em Voronezh. Fica nítido que o ataque ocorreu durante o dia, indicando uma confiança crescente dos drones ucranianos em escapar da defesa aérea russa, que até mesmo o fogo de armas pequenas parece incapaz de deter. Este é um desenvolvimento significativo, já que antes os ataques eram predominantemente noturnos. As forças armadas ucranianas estão aumentando os ataques aos depósitos de munições com maior frequência. Anteriormente, os depósitos russos estavam mais próximos da linha de frente na Ucrânia, tornando os alvos mais acessíveis para ataques. Com a mudança estratégica, esses depósitos foram movidos mais para o interior da Rússia, o que dificulta os ataques diretos e aumenta o desafio logístico para as forças ucranianas. O uso eficaz de drones de longo alcance pelos ucranianos tem sido devastador, como evidenciado pela enorme explosão recente, que pode ter destruído milhares de munições. Isso é uma vantagem estratégica significativa para a Ucrânia, forçando as unidades russas a dependerem de suprimentos de outras áreas, potencialmente causando escassez de munições em várias frentes. Isso poderia colocar as linhas de suprimento sob grande pressão, talvez até atingindo um ponto de ruptura em certas áreas. Além disso, na plataforma X, antigo Twitter, a Ucrânia afirmou ter derrubado uma aeronave Su-25 na região de Donetsk, de acordo com a centésima décima brigada mecanizada. Soldados abateram a aeronave russa, que disparava contra as posições das forças armadas da Ucrânia na direção de Pokirovsk. Enquanto isso, na área de Melitopol, o aeródromo local supostamente usado pelas forças da Federação Russa está envolto em um incêndio massivo. A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas a fumaça densa sugere possíveis danos a munições ou combustíveis. Detalhes exatos sobre a situação atual ainda não são claros. Sabe-se que uma ala de helicópteros russos, incluindo o Ka-52, Mi-28 e Mi-27, operava neste aeródromo. Imagens de satélite mostram várias aeronaves estacionadas, principalmente helicópteros, embora a maioria pareça ser de fabricação ucraniana ou tenha sido abandonada durante os avanços russos no início de 2022. Normalmente, as aeronaves russas operam de locais muito mais distantes da linha de frente, como Rostov-on-Don ou Taganhog, ou até mesmo na Crimeia, embora com menos frequência atualmente. Aeródromos próximos da linha de frente são geralmente usados para helicópteros. Portanto, é provável que qualquer aeronave afetada pelo incêndio em Melitopol seja do tipo rotativa. Enquanto isso, a Holanda anunciou o envio adicional de um sistema Patriot para a Ucrânia, além de contribuir com mais 2 milhões de euros para investigar crimes cometidos pela militância russa. Fora da Ucrânia, na República Islâmica do Irã, o porto de Bandar Abbas, um dos principais portos na costa sul do país, atraiu atenção devido a relatos recentes. Surgiram imagens de uma grande quantidade de equipamentos navais, incluindo fragatas iranianas neste porto. Uma delas, sem motivo aparente, virou completamente enquanto estava ancorada. Não houve relatos de explosões. O navio simplesmente tombou e afundou em seu atracadouro. A causa desse incidente ainda não é conhecida, mas as imagens mostram claramente a fragata virada e a luz de sonar visível no casco indicando sua posição submersa. Essa é a situação atual em Bandar Abbas, onde é o terceiro incidente envolvendo fragatas da classe Mold. Os navios parecem ser pesados na parte superior devido ao design original da fragata da classe Alvand. Os iranianos estão demonstrando problemas recorrentes com essas embarcações virando sem motivo aparente. Antes de afundar, conseguimos ver uma foto da fragata Sahand que virou. Esta é a imagem da embarcação antes do incidente e depois de ter virado. É extremamente incomum observar navios da marinha iraniana virarem dessa forma nos portos, evidenciando desafios na gestão militar do Irã. A contínua realização de mudanças nas embarcações, sem a devida consulta a engenheiros especializados em estabilidade e segurança marítima, demonstra a necessidade de melhorias nos procedimentos técnicos. Esse incidente levanta sérias questões sobre a navegabilidade de toda a marinha iraniana, especialmente considerando que muitas embarcações similares estão ancoradas no porto de Bandar Abbas. O fato de uma delas ter virado em águas calmas enquanto ancorada sugere que outras também podem estar em risco. Isso levanta dúvidas sobre a competência geral e a segurança das operações navais iranianas em meio às crescentes tensões com Israel. E qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários! Se gostou desse conteúdo, deixe seu like. Assim você contribui para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora! Não se esqueça de clicar no ícone de sino, assim você terá acesso aos nossos vídeos mais recentes. Fique agora com esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!